E agora, antes de anunciar quem ganhou o prêmio máximo, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da história do meu pai, Katsuhiro Hirata. Ah, é? 屋台の酒か? まんまの月に屋台の酒 お前さん、人に歌おうじゃないか? では、蛇吉をお願いします 宇宙羽 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 水 宇宙羽 O que é isso? 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 estiver, Ele não está só olhando por mim, Ele está olhando por todos vocês que gostam e amam cantar, eu queria para receber o anúncio de quem vai ser o grande campeão, dizer que o grande campeão não é o melhor, não precisa ser o melhor, quem vai levar o prêmio Katsuhiro Hirata é o cantor que tocou o meu coração e tocou o coração dos jurados, Deus, foi uma certeza de que o que eu estava vendo e escutando, era o prêmio Katsuhiro Hirata, foi muito amor envolvido, muito amor, e esse cantor tem uma história muito parecida com a minha, e eu fiquei feliz, porque não foi só eu que senti isso, eu tenho certeza que em casa muitos também sentiram, Ebi Hara sensei, muito obrigado por tudo que nos ensinou para a decisão dessa premiação, Kitsua sensei, Elza sensei, muito obrigado também por toda a paciência que tiveram e carinho com todos os nossos cantores, Katsuhiki sensei também, nosso vice-presidente da OPC do conselho, também não mediu esforços para fazer de tudo, para que tudo isso acontecesse juntamente com todos os demais jurados, então eu só tenho que agradecer, e quem vai fazer o anúncio dessa premiação é o professor Tadal Ebi Hara, mas antes de ele fazer o anúncio, eu só gostaria que viesse aqui ao palco a minha família, minha mãe e minha irmã, porque esse prêmio não é só meu, é da minha família, então eu queria minha mãe e minha irmã aqui, para a gente juntos, receber quem ganhou o prêmio, Katsuhiro Hirata. Vamos juntos então, receber o anúncio do professor Tadal Ebi Hara. Ebi Hara先生, o vencer. Inspirata-num-hir,, 歌謡教室, 主催, 第2回 バーチャルカラオケ フェスティバル グランプリの優勝者で 平田先生の お父様である 平田勝尋賞の 受賞者は この方です A CIDADE NO BRASIL 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 E... Eu só tenho que agradecer A ele Por essa premiação fantástica Que ele não deixou dividir Mas acabou sendo dividido Porque vai pra mãe e pra filha E eu queria falar pra vocês Que a Carmen é meio parecida comigo Porque assim como eu perdi meu pai Que queria muito Que eu continuasse cantando E ganhasse os concursos O pai dela também E a mãe também E a mãe também E eles... E ela perdeu, né? Os pais Rápido Antes De vê-la Se tornar uma grande campeoníssima De paulistão Ou brasileirão E ela tem Todo o talento E todo o potencial Pra isso Então, Carmen Saiba você Que todos nós Estamos Muito felizes Então Quero receber a Carmen Aqui ao vivo Com a gente agora Nani, Nani Carmen E aí? Parabéns Um momento Eu só Por favor Carmen Oi, Oi Carmen Caiu a ligação Mas nós vamos falar com ela Porque eu preciso dar Os parabéns pra ela Pessoalmente Ao vivo E todos vocês Vão acompanhar junto Vamos tentar rapidinho Porque pra finalizar Eu quero cantar uma música Em agradecimento a todos vocês Vamos tentar reconectar com a Carmen Enquanto isso Eu quero agradecer A todos vocês Que estiveram conosco Nesses três dias Muito obrigado Dizer ao pessoal do chat Que o pessoal É muito animado E que realmente Vocês fazem toda a diferença Não só pro Taikai Mas pra todos os cantores Então, olha Meus sinceros Muito obrigado Em nome de toda A minha equipe Que está aqui Que não me deu esforços Pra fazer Pra vocês O melhor Taikai Esse Taikai só acontece Graças a essa minha Grande equipe A minha grande família Então, muito obrigado De coração Vamos tentar falar com a Carmen Se não conseguimos Conseguiu? Vamos lá, então Carmen Genki, genki Carmen, parabéns Está bem ruim Sabe o que eu acho, pessoal? Que ela está tão emocionada Mas ela está tão emocionada Que está dando interferência Deve estar dando interferência Mas, Carmen A sua apresentação A sua apresentação Foi fantástica Emocionou não só a mim Mas a todos os jurados E a gente acha que vocês São merecedoras Porque O que vocês fizeram E o que vocês Demonstraram pra gente Mãe, filha Aquele carinho Aquele beijo final Foi tudo Esse é o significado Do prêmio Katsuhiro Hirata Parabéns Continuem firmes e fortes E eu queria só falar pra você Não desista Do karaokê Continue firme Porque assim como eu Eu tenho certeza Que seu pai lá de cima Vai te ver ganhar Um Grand Prix ainda E eu queria só falar Mais uma coisa pra você Me falaram Que o seu jeito de cantar É muito parecido com o meu Que a gente tem muita garra E isso já me fez ter certeza Que vocês seriam As premiadas do Do Katsuhiro Hirata Vocês iriam receber O prêmio Katsuhiro Hirata Então Carmen Muito obrigado Por vocês terem participado Muito obrigado Por vocês terem abrilhantado E muito obrigado Por vocês terem colocado Pro público Que o amor Supera tudo Foi muito lindo Se você conseguir falar Se você conseguir falar Você pode falar Ai Arigatou Na verdade Eu tô perdida Eu não entendi muito bem O que tá acontecendo Porque a gente gosta muito De cantar Traz muitas lembranças Porque é diferente Cantar Sem eles Tanto pelo papai Quanto pela mamãe Mas eu também tenho O incentivo De muitas pessoas queridas Que fala Que se eu parasse De cantar Eles ficariam tristes Com certeza Então assim É um esforço Vou te falar Que eu gosto muito De cantar Mas eu sinto Um certo vazio E aos poucos Isso tá sendo preenchido Então Quis participar De várias outras categorias Mas assim Sem ensaio nenhum Falei assim Não Vou indo devagarinho Vou aos pouquinhos Arigatou Tipo vocês Sempre Muita gente Me incentivando Muita gente Inclusive amigo Ela sempre Me incentivando E a gente vai E começa Recomeça Cai, levanta E assim a gente vai A gente continua E que legal Quer dizer que falam Que a gente É parecido Cantando Os jurados do conselho Os jurados do conselho Que legal Uma honra de novo Arigatou Pra mim Pra mim Pra mim Muita Então Olha Eu quero Chego lá Vou chegar lá ainda Não Você já está quase lá Tá Vai com tudo Tá A gente está do seu lado Pode ter certeza disso E seus pais também Então fica com a gente Fica com a gente Porque eu quero dedicar Essa música Pra todos que ficaram Até agora Pra minha equipe E pra vocês Arigatou Obrigatou 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 Até a próxima Pessoal Pai Obrigado Por sempre Muito obrigado Karaokê Muito obrigado Cultura japonesa Muito obrigado Asevi Acai Sorokabana Muito obrigado Muito obrigado Mata Acai Arigatou, Arigatou Tchau daí, tomodachi, Arigatou Arigatou, Arigatou Tô, senha, Arigatou Thank you, tomodachi, Arigatou 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 Amém. 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 Seja bem-vindo ao Mira Serra Parque Hotel, em Passa 4. Olá, pessoal. Eu sou o Pedro e hoje eu vim falar para vocês sobre a higienização dos ônibus da Andorinha aqui para vocês. Você sabia que os ônibus da Andorinha, além de serem seguros, também são bem empinhos? Aqui o pessoal cuida mesmo da higiene dos ônibus para deixar tudo perfeito. Pedro, a máscara. Se tá aqui é para usar, né? Se por fora a limpeza era pesada, aqui dentro é mais ainda. O pessoal da Andorinha utiliza produtos especiais para combater germes, bactérias e vírus, inclusive a Covid-19. E naqueles lugares em que tem mais contato, o cuidado é maior ainda. Nossa, tá mais limpo que meu quarto. O ar aqui dentro do ônibus está sempre renovado. As limpezas e trocas dos filtros de ar-condicionado estão sempre em dia. Bom, agora vocês já viram o processo de higienização dos ônibus da Andorinha? Agora é só ir viajar. Pedro... Já sei, já sei, a máscara. Ah, pessoal, e lembrando que é obrigatório o uso de máscara durante toda a sua viagem. Bora, motorista! Partiu! 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 Em 24 de maio de 1958, por ocasião do 50º aniversário da migração japonesa no Brasil, tendo recebido dos franciscanos, uma doação de uma área de 10 alqueires é inaugurada pela assistência social Dom José Gaspar, o Jardim de Repouso São Francisco e Coino Sonô, no município de Guarulhos, em São Paulo, com a capacidade inicial para 27 pessoas. Teve como membros fundadores Shibata Miyakoshi, Margarida Watanabe, Keizo Ishihara e Masaru Takahashi, com o objetivo de prestar toda a assistência social, moral e material às pessoas necessitadas, especialmente às idosas sem distinção de credo, raça ou nacionalidade. Dona Margarida Watanabe faleceu aos 95 anos e a sua vida de realizações é um legado a ser seguido. O Museu Icoino Sonô mantém a história da entidade com suas recordações, documentos e visitas destes 63 anos de sua existência. A Capela São Francisco, onde são realizadas as missas com todos os residentes, é a única edificação que os franciscanos solicitaram que nunca fosse demolida. Avistamos aqui a ala dos independentes. Em seguida, estamos apreciando a ala dos dependentes onde moram, todas as pessoas mais fragilizadas que necessitam de cuidados especiais. O ambiente interno é sereno e claro, totalmente climatizado, proporcionando segurança, conforto e bem-estar a todos os residentes. Com a ajuda de centenas de voluntários, associados e empresas, a entidade tem cumprido a sua missão de proporcionar condições favoráveis aos idosos para que possam continuar a desenvolver-se até o fim da vida. Valorizados e encorajados para fazer florescer o melhor de si mesmos, Ainda que limitados por incapacidades ou estado de confusão mental. Ao fundo da recém-inaugurada Praça de Exercícios Elizabeth e Maria Kinashi, encontra-se o pavilhão Shibata Miyakuchi, onde são desenvolvidas as atividades do Centro de Convivência Espaço Longevidade para a Comunidade Local rumo a uma nova visão de assistência ao idoso, o Programa Envelhecimento Ativo. Aguardo a sua visita. 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 Olá! Hoje vamos aprender como são feitos os refrigerantes fumada. Para garantir a qualidade de nossos produtos, trabalhamos com os melhores fornecedores e todo o material que recebemos é rigorosamente analisado. O principal ingrediente utilizado é a água, por isso temos a nossa própria fonte, que extrai água de uma profundidade de 165 metros. Antes de entrar na linha de produção, a água passa por uma estação de tratamento, que a purifica completamente. No tacho de cozimento, produzimos o xarope simples, que é a mistura da água tratada com açúcar cristal. O xarope simples recebe a adição de aromas e outros ingredientes, e forma o xarope composto. Todo o processo é acompanhado pelo departamento de qualidade, que coleta amostras do produto para análise. A próxima fase é incorporar o gás carbônico ao xarope composto. Após adicionar o gás carbônico, o refrigerante fica pronto para envase, que pode ser em garrafas PET ou em garrafas de vidro. As garrafas de vidro são lavadas e esterilizadas nesta lavadora gigante, utilizando produtos químicos e jato de água em alta temperatura e pressão. Após a limpeza, as garrafas são inspecionadas. Sem nenhum contato manual, as garrafas entram na sala de envase para receber o refrigerante e a tampinha. Já a PET chega assim, uma pré-forma que tem o formato de tubo de ensaio, que neste momento é aquecida para ser moldada através de um sopro de ar, resultando no formato conhecido. Agora, o rótulo é aplicado por esta máquina chamada rotuladora. Como nas garrafas de vidro, as PETs recebem um rótulo em uma máquina específica. Depois de uma máquina, organiza as garrafas e as coloca em engradados. As PETs também são organizadas por uma máquina, para formar pacotes com seis unidades. Ao fim do processo, tudo vai para o estoque, pronto para o transporte e distribuição. A FUNADA respeita o meio ambiente e tem uma estação própria para tratar todo o resíduo líquido. Os gases eliminados são tratados com filtros especiais na chaminé. Todo o material sólido é destinado a empresas de reciclagem. A FUNADA possui um mix de mais de 70 itens, desenvolvidos para a comodidade e a necessidade dos nossos consumidores. Dentre produtos de fabricação própria e terceirizados, prezamos a qualidade máxima em nossas produções. A equipe Bebidas FUNADA trabalha constantemente para produzir em cada produto o sabor das melhores lembranças, jamais perdendo a sua essência. Buscamos através de tudo isso a felicidade e a satisfação de nossos consumidores. Bode Bebidas FUNADA Amém. Amém. Amém.